Fala aí, gurias, gurias, massa, tudo bem, quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, gurizada, e hoje aqui estamos com o famoso Top 5, né, o Top 5 aí dos gols de vocês mesmos, né, dos inscritos aí, e hoje a gente vai ter mais 5 gols aí bacana pra curtir, né, na semana passada venceu o número 2, cara, é isso aí. Se você ainda não sabe como participar, simples, mano, é só me seguir no Instagram e mandar o seu link lá via direct, estou recebendo vários e vários gols ainda, pode ficar tranquilo, gurizada, que todos vão aparecer aqui, eu estou ganhando todas as mensagens lá quando dá tempo, e na semana que vem eu estou pensando em fazer um Top 10 já, beleza, estou recebendo muito vídeo, tem muito vídeo acumulando, e aí fazendo um Top 10 eu acho que fica bacana, dá pra vocês selecionarem bastante aí desse Top 10, vocês vão escolher os dois aí, dois mais votados desse Top 10, vão seguir aí adiante, beleza, quem ganhou aí foi esse gol que vocês estão vendo no final, né, do Edielson 11, né, cara, enfim, foi ele que ganhou aí, e gol, mano, bacana demais, né, golaço, né, cara, e hoje vai ter aqui mais 5 gols, gurizada, beleza, então se você não sabe ainda, é só me seguir no Instagram e mandar, né, via direct, e pra você votar, o link tá aí na descrição, mano, não esqueçam de votar, gurizada, e votem lá, mano, vocês querem que um ou outro gol ganhe, é só votar aí, né, não adianta colocar nos comentários, vai pela votação, eu sempre mostro pra vocês aqui depois no final, o resultado final, né, cara, e é isso aí, mano, é só a série aqui pra ajudar vocês, que sempre me ajudam, né, e vou deixar aí vocês aí com os 5 gols dessa semana, na semana que vem, lembrando, vão ser 10, a gente vai fazer até o episódio número 10, beleza, e aí a gente vai fechar, e vou fazer aí um final, um Top 10, Top aí, e aí vocês vão escolher o gol mais bonito aí do inscrito, né, desse ano de 2017, né, aí eu tô estudando uma premiação ainda, pro cara que ganhar, eu vou dar uma olhada nisso aí, gurizada, mas é isso aí, mano, muito obrigado por tudo, ah, não esquece só o seu like, né, velho, não vacila, deixa o like, deixa o comentário, se não é inscrito, se inscreve, é isso aí, vou ficar nessa quebração, fui, life's good. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.